Hoje você vai aprender a fazer 100 litros de sabão homo, gente. Sim, depois daquela receita viralizada, resolvi fazer uma receita melhor ainda pra você vender e ganhar muito dinheiro com essa receita ou até mesmo economizar muito. Então, já curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se você tá chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. E olha como ficou esse sabão. Olha isso aqui, ó. Ó. É uma receita boa ou não é? É! Então, bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, pra começar a nossa receita, eu tô aqui no meu terraço, como vocês gostaram da vista. Vamos começar enchendo o nosso balde, tá? Vamos lá encher o balde. Na verdade, não é um balde, né? É a bacia. Vamos deixar ele aqui enchendo. Bom, gente, eu liguei a bica aqui, mas fez barulho, senão eu não consigo falar com vocês. Vou encher ele aqui, tá? Até mais ou menos aqui, nessa marca aqui, tá? Pra gente fazer o nosso sabão. Vou deixar enchendo aqui, porque senão eu não consigo falar por conta do barulho. Olha aqui, já encheu. Olha onde é que eu falei que enchi. Agora vamos colocar seis colheres de sopa de barrilha leve. Foram três ou quatro? Cinco, seis. Gente, perdi as contas. Acho que foi cinco ou seis, tá? Mas são seis colheres de sopa de barrilha leve. Agora, pra adiantar o nosso sabão, vou colocar 64 gramas de EDTA, tá? 64 gramas de 18, 32, 44, 55, foi até mais, 67. Porque esse aqui vai render concentrado até uns 100 litros, tá? Agora vamos misturar com cabo de vassoura mesmo, até agregar tudo. Gente, o bicarbonato eu vou deixar por último, tá? Pra colocar por último na receita. Vou misturar muito bem, pra dissolver tanto o EDTA, quanto a barrilha leve, tá? Esse homem vai ser super concentrado e vamos regular o pH dele aqui mesmo. Bom, gente, agora na segunda parte vou colocar 700 gramas de soda. A minha soda tá dura assim, porque eu canso de falar pra vocês que não é pra deixar ela aberta. E eu vivo esquecendo o meu pote aberto, tá? Então isso que acontece. Mas não vai influenciar em nada na nossa receita não, tá? Vou colocar um litro de água em temperatura ambiente pra dissolver essa soda. Vamos misturar muito bem. Olha como é que ela dissolve rapidinho. O negócio é que não pode deixar ela aberta, senão ela é em pedra. Tem que deixar bem lacrado. Eu falo, falo, falo com vocês, mas eu cometo o mesmo erro. A soda já dissolveu, agora vamos colocar duas garrafas aqui. Cada garrafa dessa tem 900 ml, tá? No último vídeo eu falei que tinha 2 litros, tá? É porque me confundi. No total são 1 litro e 800 ml de óleo, tá? Que eu vou usar. Pode usar óleo novo, óleo usado, mas sem gordura animal, tá? Eu uso óleo novo pra não ficar com cheiro, tá? De ranço. E eu sempre uso esse Lisa, que eu acho que ele ainda é melhorzinho assim pra esse cheiro de ranço. Ó, 2. Agora vamos colocar a mesma quantidade de álcool, tá? 1 litro e 800. Aqui tem 1 litro. Agora os 800 eu vou ter que medir. Ai, eu canso de falar, mas vocês não me escutam. Já vi que não vai dar certo isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá vendo? É bom você fazer no lugar aberto. Quase aconteceu um desastre aqui. Ó, gente. Deixa eu esfriar um pouco pra não subir. Ó, como vocês podem ver, 1 litro de óleo já saponificou isso aqui, tá? A gente não vai precisar nem colocar mais álcool. Então já é uma economia. Deixa ele baixar aqui. Pra eu mostrar pra vocês que já pegou ponto de vela. Ó, baixou. Ó. Ó o ponto de vela aqui. Tá vendo? 1 litro já resolveu. Já pegou ponto de vela. Bom que a gente economizou 1 litro de óleo. 2 litro de álcool. Agora o que eu vou fazer? Vamos adicionar cloro. Tá? Água sanitária. Não é cloro. Água sanitária. Vou adicionar 500 ml, tá? De água sanitária. Ó, com o restinho aqui. Vamos colocar esse restinho logo. Bernardo, a água sanitária não vai manchar minha roupa não, gente. Não vai manchar não, tá? Podem ficar tranquilos. Vamos misturar muito bem. Olha como tá ficando isso aqui. Agora vamos colocar o all. O all não é o site não, tá gente? Então, não brincando comigo. É o all. Quase um latido. Mesma quantidade que vem na embalagem, tá? Isso serve pra tirar o ranço de óleo, tá? Do sabão. Ah, Bernardo, pode ser qualquer all? Não, é esse all aqui, tá gente? É neutraliza odores, tá? Esse aqui, que é pra tirar ranço do óleo. Vamos misturar muito bem. Agora, ó. Dois litros de água fervendo e caiu no meu pé. Eita, um besouro de novo. Pelo amor de Deus. Hoje não é besouro não. Hoje é outro tipo de espécie. Eita! Pera aí. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui, gente. Coloquei a água fervendo. Vamos misturar muito bem, tá? E vamos fazer a técnica do susto, tá? Ó, tô misturando muito bem. Agora, me acompanhe, cameraman. Ó, tô aqui com a nossa mistura, tá? De água. E vamos tacar de uma vez só, tá? E vamos misturar. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu pegar a vassoura. Ó, como já virou sabão. Tá vendo? Agora, olha como é que é fácil essa receita, gente. Não tem como errar. Esse sabão, por conta do EDTA, ele vai ficar transparente que nem o de mercado, tá? Antes de mesmo de colocar a essência e o corante, vamos regular o pH dele, pra gente não perder nada, tá? Nem de essência, nem de corante. Bernardo, como é que você vai regular o pH? Vamos regular o pH com bicarbonato, tá? Deixa eu abrir espaço aqui, pra eu conseguir colocar a fitinha. Tá roxo, tá? Ah, qual é a base que você vai usar pra eu colocar o bicarbonato, gente? Vamos. Vai uns 700 gramas de bicarbonato, tá? Mas você vai colocando até descer o pH dele. Gente, praticamente aqui eu tenho 1 kg de bicarbonato, tá? Vou colocar aos pouquinhos e ir misturando, tá? Eu sei que vai parecer ser muito, mas não é não. Por conta da quantidade, a gente tem que regular esse pH, tá? Fitinha novinha. Roxo ainda. Então vamos voltar com bicarbonato. Agora eu vou colocar aos poucos, com medo, tá? Que pode querer desandar. Ó, tá engrossando por conta do bicarbonato. O bom do bicarbonato também é esse. Que ele engrossa a receita. Tem que ficar verde, tá, gente? Roxo ainda. Bora tacar mais bicarbonato. Vamos botar logo tudo? E tá, praticamente foi 1 kg. Vamos colocar mais água só pra facilitar a minha vida. Ó, ainda tá roxo. Tá querendo esverdear, ó. Ah não, gente, ó. Tá roxinho. O roxo virou verde, tá vendo? Pegando direitinho? Ó, então regulou, tá? Verdinho. Agora vamos prosseguir com a receita. Como é em grande quantidade, tá? Que eu quero que ele renda até 100 litros. Que depois eu vou tirar daqui. Vou colocar mais água pra ele rende mais e mais. Vou colocar 100 ml da minha essência homo, tá? Quem quiser comprar qualquer ingrediente, eu vendo, tá? Entregamos pra todo o Brasil. Vou colocar toda essa essência aqui. O 100 ml dela, pra ficar bem cheirosa. Vamos misturar. Vai subir um cheirinho maravilhoso. Agora, pra dar cor, vamos usar o nosso corante do nosso canal, tá? Que é um pinguinho só no susto. Que ele dá cor. Que nós vendemos também. Olha isso. Como tá grosso desse jeito, vou encher mais de água. Bom, gente, agora pra completar, como esse sabão vai pra venda, não é pra uso meu, vou colocar lauril, tá? Aqui eu tenho 1 litro de lauril. Pra ficar bem espumante quando for pra máquina. Show? Isso aqui vai pra venda. Quem quiser comprar e for aqui do Rio, só me chamar, vou deixar o número aí. Ou entra no grupo que tá na descrição. Vou misturar... Esse lauril aqui. E agora vamos deixar ele descansar por uma hora, duas. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Bom, gente, depois de algumas horas, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho, porque tava um calor do cão aqui em cima. Eu até troquei de blusa, porque eu suei pra caramba. E vamos ver o resultado do sabão. Estão preparados? Eu nem abri ainda. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Olha isso, gente. Espera aí que eu vou misturar pra vocês verem. O cheiro já veio na minha cara aqui. De homo. O vento aqui em cima. Ó. Olha que sabão perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Lindo, lindo, lindo. Olha a transparência primeiro desse sabão. Olha que lindo. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? A transparência é uma caída. Ó, que sabão transparente. Gente, tá muito cheiroso. Vocês não têm noção de como isso aqui. Tá um gel. Isso aqui, tranquilamente, se eu deixar aqui descansar, dá uns 100 litros brincando de sabão. E olha a transparência, ó. Olha aqui dentro. Olha a transparência desse sabão, gente. Lindo, lindo, lindo. Agora, você imagina você entrar no mercado e falar que vai levar 100 litros de sabão homo. No mínimo, uns 1.000 reais que você vai gastar e vai sair falido do mercado. E aqui, com um valor de 3 litros ou até menos, eu fiz praticamente 100 litros de sabão. Porque aqui eu vou colocar mais água e ele vai render os 100 litros. Olha isso aqui. Então, gente, se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Lembrando, quem for aqui do Rio de Janeiro e quiser levar uma bomboninha de 5 litros desse sabão aí, estou vendendo em só entrar em contato no número de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo ou no grupo que está na descrição aqui, tá? E lembrando, hoje estamos com 50% de desconto no nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo para você aprender a ganhar dinheiro fazendo sabão e outras coisas que eu faço, como amaciante, desinfetante, cloro, várias coisas. Então, não perca tempo com esse desconto que é por tempo limitado. Então, corra! Inclusive, também tem a receita desse homem e diversas outras receitas sucessos de venda, tá? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!